No próximo capítulo da novela Chiquititas. Andrei almoça com Junior e Carol, e relembra quando ela e Junior se conheceram. Carol fica incomodada. Mosca sai para procurar Pipoca e encontra os dois meninos da escola, Julio e Caio. Eles começam a brigar quando Fábio aparece, e ajuda Mosca a se livrar dos encrenqueiros. Tatu está passeando com seu cachorro e encontra Pipoca presa no banco. Simão e Gabriela não conseguem encontrar Miguel. Tati encontra Pipoca com Tatu, e a leva embora. Cícero e Tati estão conversando, quando Vivi, escondida, vê tudo. Cirlei comenta com Eduarda, que Cícero é ex-presidiário, pois ele batia na Vivi, e na mãe dela. Vivi volta chorando para o orfanato e conta para Mili, que viu Tati conversando com seu pai e ficou muito mal, pois e lembrou de tudo que ele já fez. Tati volta com a Pipoca e todos comemoram. Os meninos vão à casa de Fábio e encontram tudo bagunçado, e o mestre Shen doente. Andrea chega de surpresa, para visitar Junior no escritório. No dia seguinte, os meninos voltam à casa de mestre Shen com a intenção de ajudá-lo a organizar tudo. Ele não gosta, e os expulsa. Carol comenta com Chico, que não está muito bem com Junior, por causa da Andrea, e sua insistência em ficar próxima dele. Chico diz para ela não se importar com isso. Andrea revela Junior, que teve um filho dele. Junior fica desesperado e pergunta se ela tem certeza. Ela afirma que sim. Andrea diz que o nome dele é Diego, e que ela o levou para conhecê-lo. Ela busca Diego, e o apresenta Junior. Pata confessa para Bia que gosta de Duda. Doutor Fernando chega ao orfanato, e os meninos pedem ajuda para o mestre Shen. Gabriela e Simão visitam Valentina na clínica. Maria Cecília interrompe Junior e Andrea para chamá-lo para uma reunião. Andrea se despede e vai embora com Diego. As crianças decidem aproveitar, que Helena está ocupada trabalhando no orfanato, para irem até sua casa investigar. Doutor Fernando examina o mestre Shen e constata, que ele está com uma virose e desidratado. Diz também que ele precisa ir ao hospital se tratar. Maria Cecília pergunta o que Junior tem, e ele conta tudo, que Andrea o revelou há pouco. Maria Cecília diz que ele precisa fazer um exame de DNA, e contar toda a verdade a Carol. Os meninos aproveitam que o mestre Shen saiu e arrumam toda a casa. Maria e a boneca Laura, prometem proteger Pipoca de Helena. Tati e Neko entram na casa da Helena e escutam alguns barulhos, saem correndo assustados e vão embora. Duda mente para Marian que está em dúvida, entre ela e a pata. Sirlei vai visitar Cícero, pede desculpas e diz que não quer mais, se afastar, pois gosta muito dele. Mili leva uma história que Sofia contava para ler para Gabriela. A história faz Gabriela, se lembrar de quando os capangas de seu pai a separaram de Miguel. Carmen dá uma carona para Mili, e diz que é melhor, a menina não ficar contando histórias para Gabi, pois pode piorar o quadro de sua sobrinha. Tobias recebe uma correspondência e fica pensativo. Papa e Duda combinam de fingir, que estão namorando para provocar ciúme em Marian. Helena chega em casa e percebe, que alguém esteve por lá. Junior vai até a casa da Carol e conta sobre o filho. Ela fica abalada, mas o apoia. Diz que se o menino, for mesmo filho dele terá, que assumi-lo e ela estará ao seu lado sempre. Tobias conta para Beto que a gravadora, e o ex-empresário, quer processá-lo por falsidade ideológica, e está pedindo uma fortuna de indenização, por causa do Tomás Ferraz. Junior pede para Andrea, para fazerem o exame de DNA. Ela fica brava, e fala que ele não poderia ter desconfiado dela, mas aceita fazer o teste. Na escola, Mili percebe que Vivi ainda está triste e oferece ajuda. Ela propõe ir com a Tati, se encontrar com Cícero, e dar o recado de Vivi a ele. Carmen acompanha Andrea ao médico. Elas conversam sobre Junior e Andrea, diz que não tem total certeza, de que ele seja pai de seu filho, e que tomou um baque quando descobriu que Junior estava namorando, pois sua intenção era voltar com ele, e criar Diego. Helena ameaça as crianças, para que elas não voltem entrar em sua casa. Mestre Shen decide voltar para o Oriente, pois é infeliz no Brasil. Doutor Fernando atende Andrea. Mili e Tati encontram Cícero. Mili dá o recado de Vivi, diz que ela quer conversar com ele sem presença da Tati. Duda fala para Marian que está namorando Pata. Pata conta para Cris, que seu namoro com Duda é de mentira. Maria e a boneca Laura, acham que o fantasma que vive na casa de Helena é o Miguel. Elas decidem ir à casa de Helena libertar o fantasma. Teca, Neko, Tati, Ana e Dani pedem emprestado, o aparelho caça-fantasma de Samuca. Carmen propõe a Doutor Fernando, parceria para acabarem com o romance de Junior e Carolina. Junior e Gabriela conversam sobre a possível paternidade. Maria e a boneca Laura, entram na casa de Helena e chamam pelo fantasma. Helena chega, Maria e a boneca saem correndo, mas não dá tempo da boneca Laura fugir, e Helena a encontra, em forma de boneca. Helena promete se vingar. Maria tenta recuperar Laurinha, mas Helena não a devolve. Os meninos se despedem do mestre Shen, e de Fábio. Durante o almoço, Maria Cecília percebe que Tobias está preocupado e pergunta o que está acontecendo, ele inventa que está com um problema com Francis. Tobias começa a ter alucinações com Tomás Ferraz. Mili e Vivi vão ao encontro de Cícero. Maria conta para Carol, que entrou na casa da Helena escondida, e agora ela não quer devolver sua boneca. Carol diz que vai falar com Helena. Vivi não consegue, se aproximar de Cícero e volta correndo para o orfanato. No quarto, Samuca se lembra de Bel. Rafa entra e pergunta, no que ele estava pensando. Samuca diz que estava pensando em física. Rafa comenta que precisa provar para Bel, que não foi ele quem aprontou tudo na casa da árvore. Samuca comenta com Rafa, que talvez as câmeras que ele instalou na casa da árvore o ajude. Eles assistem as gravações, constatam que foram os vizinhos que estragaram a surpresa de Rafa, e decidem contar para Bel. Duda leva flores para Pata no orfanato, e eles vão passear. Vivi diz para Mili, que tem muito medo de se aproximar do pai, e ver que ele não mudou. Mili diz que ela tem, que dar uma nova chance a ele. Junior conta para Carol, que fez o teste para saber, se Diego é seu filho. Bel chega ao orfanato e Rafa mostra as gravações. Bel pede desculpas por ter maltratado Rafa sem ele ter culpa de nada. Na sorveteria, Pata e Duda se divertem. Bel vai atrás dos vizinhos, para tirar satisfações e diz que não andará mais com eles. Beto fala para Érica, que tem um amigo interessado nela, e que ele passou o telefone dela para o amigo. Helena devolve a boneca Laura para Maria. Na prisão, Ernestina trama um plano, para ir à visita encontrar Chico no lugar de Matilde. Duda e Pata dão sequência no plano de fazer ciúme em Marianne, e decidem ir ao cinema. Mili e Gabriela vão visitar Valentina. As presas seguram Matilde, para que Ernestina possa ir receber a visita. Quem a espera é Sintia, e não o Chico, como ela imaginava. Andreia vai ao escritório de Junior com o resultado do DNA. Sintia diz que assim, que encontrar o tesouro no orfanato, irá libertar Matilde da prisão. Ernestina fica sem entender. Junior abre o exame e o resultado é positivo. Andreia fica muito feliz. Valentina tenta se comunicar com Gabriela e Mili, mas não consegue. Andreia pede para Junior ser presente na vida de Diego. Andreia pede para Junior ser presente na vida de Diego.